A casa de vovó Dedé, ela abre muitas oportunidades, né, para jovens e adultos. A casa traz para a gente toda a estrutura, todo o suporte, todo o acolhimento, de todas as formas. Eu ser filho, o que você quer ser, quando você crescer, mamãe, eu quero ser músico da casa de vovó Dedé. Me passa na cabeça o que seria dessa comunidade sem esse projeto. Sou a Ângela, mãe do Paulo Kaleb, mãe do Davi. Foi Deus que enviou a casa de vovó Dedé para os meus filhos, né? Porque é uma coisa que eles amam, eu também amo, fico feliz pela casa de vovó Dedé. Eu sou Josélia, sou mãe de duas meninas, a Laura de 10 e a Lia de 8. E as duas fazem curso na casa de vovó Dedé. Foi um impacto bom na nossa casa, na nossa família. O que eu observo na casa é que ela não foca no aluno, ela entra na família. Quando ela oferece curso para os pais desses alunos, é que em casa não tem aconchego. Mas aqui eles conseguem encontrar quem acredite neles. Bom, me chamo Gabriel Julio, a casa me proporcionou muitas possibilidades, né? Tipo, me introduziu no mundo audiovisual. Eu comecei a me especializar para a área de edição. E quando a TV começou a se formar, eles me chamaram para trabalhar aqui como editor. No começo da TV, comecei a mexer com várias coisas, né? Tipo, fui câmera, trabalhei como editor, atualmente estou como diretor de imagem. Graças a essas oportunidades que a gente vai ter nesses trabalhos, você sai preparado para trabalhar em qualquer canto. Já que você pega tanto a parte teórica, que é o curso de formação, com os professores e etc. Como você também chega na prática. Você está preparado para o mercado do trabalho. Meu nome é Gabriel Alen Castro e eu conheci aqui a casa por volta de 2015. E eu realmente não sabia tocar nada, foi uma coisa bem do zero. E logo no começo, assim que eu entrei aqui, eu me apaixonei pela música. Decidi tomar isso como profissão. Hoje eu sou formado em música, sou licenciado. Faço pós em musicoterapia e trabalho dando aulas de violão, de musicalização infantil, teoria. Lançaram aqui, eu acho que foi uma das primeiras turmas de preparatório para o vestibular. Eu não teria conseguido passar no vestibular de música, trato com uma boa base, se não fosse esse preparatório, se não fosse a casa. Quando eu já estava na faculdade, me surgiu a oportunidade de começar a dar aula aqui na casa, de voltar e poder passar esse conhecimento que eu tive para os alunos. E eu sinto que a casa me abriu essa oportunidade. Investiu desde a minha formação, então vamos continuar investindo nele enquanto professor. Se eu posso definir tudo que é a casa de volta até, eu diria que é gratidão. Eu sempre me senti muito acolhido, sempre me senti parte, eu sempre me senti muito feliz de estar aqui dentro. Sou a mãe da Sara e ela é super encantada com o projeto. Hoje em dia ela faz violina e balé. Ela é muito feliz aqui e eu fico cada dia mais grata ainda. Hoje eu faço o curso de gastronomia. E aqui tem uma estrutura muito boa para quem quer empreender, aprender. É um projeto muito sério. E me despertou também voltar a empreender. E hoje eu estou empreendendo, vendendo novamente, porque eu sou dona de casa. Eu tinha parado de trabalhar por conta da minha filha. Hoje eu ajudo no projeto social, que é uma sopa que a casa de segunda a sexta disponibiliza para as pessoas que precisam todos os dias. É um papel social que a casa faz nessa comunidade que a gente vive em especial, que é marcada por muitos sofrimentos. Então esse papel que a casa faz é o que mais me encanta. Uma sociedade é feita de famílias fortes. Mas a gente precisa fortalecer a base dessas famílias, que são as crianças. É o que justamente a casa faz. A casa, ela acolhe, ela abraça, ela ensina, ela transborda amor, carinho e atenção. Me fez abrir novos horizontes, voltar a sonhar. É uma oportunidade de um futuro melhor para elas. Não foi de que eu nunca tive, entendeu? Então, um sonho que eu nunca tive. Porque eles dão a chance da criança acreditar que elas podem. De que outra forma eles conseguiriam ter acesso a tanta coisa boa? As pessoas precisam disso. E aqui, as pessoas vão ter. Porque eu me senti acolhida. E transformada.